Olá, aqui é o Túlio Faria, do DevPlano, e hoje com mais um hands-on. Hoje a gente vai fazer um hands-on no handlebars, que é uma forma de a gente lidar com templates, tá? Então, o pessoal brinca que o minimal template são os steroids, né? Então, ele é tão simples, mas tem muita opção e muita coisa que a gente pode fazer. Na verdade, eu quero mostrar um caso bem específico do handlebars, tá? A gente pode utilizar ele com o Node.js, no Express.js, aliás, mas eu vou mostrar para vocês ele em conjunto com o jQuery para um tipo de solução que eu venho fazendo com ele quando eu quero fazer alguma coisa mais rápida, por exemplo, tá? Então, olha só, o que eu já fiz aqui? Eu criei dois, já importei, né, do CDN, o jQuery e o handlebars aqui, tá? Então, o que eu quero fazer? Aqui no meu projeto, eu tenho um arquivinho que chama dados.json e eu tenho um index.html, que é esse arquivo aqui. O dados.json é só para simular aqui o consumo de uma API, tá? Então, eu vou carregar esses dados aqui via a JAX, tá? Então, só para eu conseguir trazer esses dados para cá, então, seria algo assim, né? Então, com jQuery, dados.json, seria mais ou menos isso, né? data.console.log.data. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Vamos testar aqui para ver. prospect, vamos ver se sai alguma coisa aqui. Ah, legal. Então, ele mostrou para mim que eu tenho dois itens, que são duas pessoas aqui que ele carregou no json, tá? Então, é só para a gente ter dados carregados. Qual que é o problema? Se eu quiser criar uma lista com essas pessoas para colocar nessa div aqui, e vamos supor que essa lista eu queira mostrar da seguinte forma, eu quero mostrar, por exemplo, um div. Opa. Então, div. Eu não quero. Div. Aí. E eu quero colocar... Vamos, que coisa. Quero colocar o seguinte. Name. O nome aqui. E aqui eu vou colocar um negrito. Strong. By strong. Br. Opa. E aqui. Last name. Então, eu quero que... Eu quero repetir essa estrutura aqui, tá? Se a gente fosse fazer com o jcarry, o que a gente teria que fazer? A gente tem que interpolar a string aqui dentro, né? Então, eu teria que fazer algo como, por exemplo, né? Sei lá. Vou pegar aqui o people, que é o meu... Que é o meu div que vai colocar as coisas dentro. E dar um append um por um, né? Então, eu tenho que construir essa... Essa... Esse div aí dessa forma aqui, né? Então, div. Aí, strong. Name. Dois pontos. Barra strong. E aí, colocar aqui, né? Mais. E o nome aqui, a variável nome. Isso dá muito trabalho, né? Então, o que eu prefiro fazer e é a dica de hoje aqui nesse... 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 Nesse hands-on. A gente vai criar um pedacinho de template. Então, eu vou criar aqui um script. O type dele vai ser text barra x handlebars template barra script. E ao invés de eu ficar concatenando string, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa div aqui. Vou colar aqui. E aonde eu quiser colocar o nome, eu vou vir e colocar aqui name. Tá? Ah, aonde eu quero colocar o last name. Last name. E aí, o que acontece? Depois que eu carregar os dados, isso aqui não vai aparecer no meu script. Porque ele está dentro de um script aqui, então ele não vai aparecer. Eu vou botar um id aqui. Person template. Tá? Então, o que eu vou fazer, então, a primeira coisa? Eu preciso pegar essa string daqui de dentro. Então, eu vou fazer template string. É igual. Eu vou pegar primeiro esse HTML que está ali dentro, que é um template do handlebars, tá? Então, o handlebars que vai trocar isso aqui para a gente já de forma automática. Então, HTML. Vamos testar aqui para ver se está ok. Template string. Vamos ver aqui. Ah, legal. Carregou aqui o template string, tá? Então, eu já tenho esse template aqui legalzinho. Vamos fazer o seguinte agora. Agora, a gente vai criar um template do handlebars. Então, person template. E aí, o que eu vou fazer? Handlebars.compile. E qual é o meu HTML dessa string, tá? E aí, o que eu vou fazer? Esse person template, eu consigo renderizar ele, tá? Então, olha que legal. Eu posso colocar aqui agora o HTML. HTML, eu vou chamar esse person template, e eu vou passar para ele os valores que eu quero em name, túnel, e last name, faria. E olha que legal. Se eu colocar aqui agora HTML, olha o que eu vou ter de retorno. Olha lá, ele substituiu para mim, aonde estavam minhas variáveis, ele já substituiu para mim aqui, cada um deles. Tá? Então, o meu template já ficou mais fácil, ó. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente, vou pegar aqui o people e dar um append. Ou HTML mesmo, né? Então, você está o HTML nele. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá que legal. Ele já trocou para mim. Então, eu posso até arrancar daqui de cima, ó. Posso tirar a escada aqui. Colocar um loading. E agora... Olha lá que legal. Então, ele já colocou para mim, e já gerou para mim automaticamente. Obviamente, para uma pessoa só, tá? A gente já conseguiria fazer na mão. Mas agora imagina o seguinte. Se a gente quiser colocar mais de um, né? Então, eu quero iterar sobre essa lista, né? Então, ao invés de eu passar uma pessoa só, eu quero passar várias pessoas. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo fazer isso também através da linguagem de script. Então, ao invés de eu fazer só isso daqui, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu vou colocar... Opa. Vou colocar um pouquinho aqui também de template. Então, para cada... People. E aí, eu fecho... Eu fecho aqui embaixo. Barra it. Então, para cada people, barra it. E... Agora, ó. Ao invés de eu passar uma pessoa só, eu vou passar a minha lista de pessoas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. People. Vai ser igual a data. Vamos ver como é que vai ficar. Olha que legal. Ele já renderizou para a minha lista. Tá? Então, vamos voltar só aqui, ó. Para mostrar para vocês. Então, para cada pessoa que eu passei, para ele, ele vai renderizar um desse daqui. Vamos colocar um HR. Só para fazer um divisorzinho aqui. Então, para cada pessoa que eu tiver, ele vai renderizar isso. E aqui, o name, o last name, é legal por quê? Porque ele pega exatamente de dentro desse contexto do people. Tá? Então, ele já pega para mim exatamente cada field aqui. Tá? Outra coisa que é legal. Se eu colocar, por exemplo, vamos supor, address. E aqui eu tenho um city. Pouso além. Então, vamos supor que eu tenho um objeto dentro de outro aqui, ó. O que eu consigo fazer também? Eu consigo utilizar a seguinte estrutura, ó. City. Address.city. Pessoal, tem uma coisa estranha aqui, porque está queixando os dados, ó. Então, a gente tem que fazer uma coisinha aqui, só para trocar esses dados aqui. Vou colocar um new date.getTime. Agora sim. Vamos ver se vem os dados. Ah, legal. Então, olha só. Aqui, ó, eu estou utilizando agora um path, né? Então, eu consigo pegar o address e já pegar o que tem dentro dele. Tá? Pessoal, é bem bacana isso, tá? Então, a gente consegue fazer bastante coisa com o handlebars. A minha intenção aqui era mais mostrar para vocês que dá para a gente fazer isso com o jQuery, tá? Então, quem já teve que lidar com o jQuery aqui na mão, ou sem antes, né, quando não tinha nem Angular, nem React, nem nada nesse sentido, sabe o tanto que é difícil fazer isso. E, às vezes, para alguns projetos mais simples, a gente pode fazer esse uso aqui da linguagem, de uma linguagem de template, ou de um framework, ou de uma lib de template, que facilita bastante a nossa vida, né? Já fica bem simples. A gente consegue escrever com o HTML aqui, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o hands-on de hoje. Se você tiver qualquer dica ou sugestão de temas para a gente, deixe seu comentário, manda um e-mail para mim, para todofaria, arroba, devplan.com. Dá um joinha no vídeo, se você gostou desse vídeo, manda para um amigo seu, que às vezes vai precisar disso também, tá? Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para ser notificado toda vez que a gente colocar um conteúdo novo. Faz a mesma coisa no Facebook, tá? Então, curte a gente lá e pede para receber os conteúdos primeiro, tá? Então, isso é muito importante. E também entra em devplan.com, deixe seu e-mail que a gente manda sempre as novidades aí da semana e tudo que a gente está colocando de novo aqui no canal, a gente posta por lá também toda vez para vocês por e-mail, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!